Colocarem de pé e com o brato estendido fazer o juramento. Prometo enfrentar os desafios que a educação me propõe dentro e fora da escola. Prometo dedicar cada vez mais aos meus estudos respeitando a mim mesmo aos meus pais colegas mestres e sobretudo a Deus presente em cada momento assim prometo. Prometo. Prometido. Prometo tomou, fotografou, então agora já era. Vai ter que fazer. Prometo. 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 Prometo.